Olá pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aí para a galerinha do YouTube. Eu sou o Hélito. Eu sou a Heloísa. Estamos aqui hoje para fazer uma apresentação bem legal para vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo aí em todo lugar. Vou falar um pouco para vocês. Eu sou o Hélito, eu sou o tio da Heloísa e a gente tem um canal e uma parte do vídeo aí que se chama Canal da Heloísa. E a gente tem alguns vídeos e ela mostra um pouco da rotina dela, do dia a dia e ela vai falar um pouco como é essa rotina dela, né? Então, gente, mas hoje eu vou jogar um joguinho que já me jogou no canal, né, gente? É, a gente vai começar com o joguinho e vocês vão estar dando uma olhada aí como é esse jogo. O jogo que a gente jogou aqui é um jogo da Super Nintendo e ele é um clássico na realidade e muitos jovens de hoje em dia já jogaram assim como eu. E a Heloísa nunca teve essa oportunidade de jogar um jogo como esse. A gente vai jogar um joguinho que é nesse controle remoto aqui, pessoal, olha só. Que a Heloísa nunca viu na vida dela um videogame desse, que é a Heloísa. Ela sempre jogou o jogo, mas por aquele celular, né? E ela agora vai ter a oportunidade de jogar o jogo com esse controle que a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas antes, né, Heloísa? Fala um pouco quem é você, onde é que você estuda, qual é que você estuda, quantos aninhos você tem. A gente se apresenta um pouco para o pessoal conhecer um pouco você. Então, gente, eu tenho seis anos e eu estudo mais o nome dela, escola Primeiro Mundo de Aprendizagem. Eu escrevo o nome dela no quaderninho. Eu sou Heloísa Lopes Ribeiro da Silva. Eu sou o Titieto Ferreira da Silva. A gente mora aqui na cidade de Santa Cruz e estamos gravando esse vídeo para vocês poderem acompanhar o nosso canal. E você, Heloísa? Então, acompanhe meu também o meu canal, porque eu troco o meio de um canal de pinto e troco o canal de Heloísa. É, para vocês que não conhecem, ela tem um canal que é com as galinhas, onde ela cria o pai dela lá no sítio, né? E eles têm esse canal que chama Arca de Noé e lá eles criam galinha, pato, papagaio, passarinho, bocado, né? Apresenta o pintinho ao pessoal. Você está gostando desse pintinho? Não ia falar nada? Oi, gente! Esse é o meu pintinho. Cadê? Mostra aqui. Mostra para a câmera. Assim, levanta a mão. Esse é o que, Heloísa? O Ferreira. Ela é fofinha? É. Você gosta? Sim. Agora, eu vou mostrar. O que você tem aí, moça? Um pinto. Eu vou levantar, tá? Ei! Que doido! Ela precisa vestir a minha nuva. E o que foi? Ele vai fazer cocô, tá? E as pernas vão ser perigosas. E ela vem colocar no chão. Ele fica bem paradinho, tá? Não vai fazer carinho, ó. Precato. Vai matar ele. Ele é feio, ele não mata. Ui! Vira aqui. Não mata. Ui! Vira aqui. Solte, solte ele, solte ele. Fazer só um vídeo só dele agora. Fofinho. Aqui, Heloísa. A câmera está mais em cima. Oh. O que foi isso? Foi de um cocô. Com perceive com o pinto. Oi! Lembra! Cê é um manchinho. Dá pra eu querer e cresce. Vai ver se ele vai virar o quê? Um galho. Cigalinho certo? Um certo. Um certo. É do tamanho É do tamanho É do tamanho Olha ele Tá bom, vamos botar E a outra? Não Aqui, vamos colocar para mim Mas já aconteceu algo Para tudo normal Tudo contigo Aí, aconteceu algo No link eu te mandei E aconteceu algo Então pessoal, agora a gente vai deixar vocês aí com a apresentação De alguns vídeos que a gente já fez aqui Eu e a Heloísa, Heloísa e eu e a Heloísa Então gente Eu sou a Heloísa E eu já falei antes Mas Você não deixou o like? Inscreveu no canal? Deixa aqui Porque está aqui embaixo Pronto pessoal, agora a gente vai deixar vocês um pouco a apresentação E daqui a pouco a gente volta Com o joguinho da gente, tá ok? Se liga nesse vídeo aí agora Que vocês vão ver Tchau Papai Noel 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 Olha ela aí, essa é a nossa coleguinha Como é seu nome? Yasmin Yasmin Heloísa e Esté Júlia Júlia Essa é a Júlia, a nossa modelo E agora vamos fazer o que? Vamos lá na rua do Papai Noel De novo ali Vamos aqui ó Aqui ó Ela já entrou aí Já gravou um Tem que legal aí Cuidado aí hein Vai lá Ciranda Cirandinha Ramos todos cirandares Vem 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 Essa titia na Ana gosta de... Não tá pro tu aí não menina Não é isso Bora Vem 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 Olá pessoal, tudo bem? Estamos voltando agora... Pode tá de ligado? Tá ligado Bem mínima Eu Eu sou o Elton, ela é a Heloísa, a gente vai começar agora a nossa apresentação aqui hoje, a nossa live, pra vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando. Uh-oh, acho que deu um probleminha aqui. É, a gente não tem a minha agenda, por enquanto, né gente? Hoje, estamos aqui hoje, ao vivo, pra fazer uma apresentação bem legal pra vocês, do jogo que a gente vai jogar aqui hoje. Qual é o nome do jogo, Heloísa? Super-heróis. Super-heróis. E a gente vai começar ele agora. Começou. Começou. O primeiro é Titieto. Titieto vai escolher um boneco bem legal aqui pra gente jogar. Hoje que eu vou escolher esse boneco aqui, não é legal esse aqui? Eu vou ser o Cod, tá bom? Olha, esse jogo é bem facinho, é só você apertar aqui o botãozinho. Ele vai pegar, tá bom? Agora eu. Esse aqui, ó. Esse jogo é muito legal. Vamos lá. Toma, cara. Aqui, Heloísa. Peguei ele, Heloísa. Eu não tô jogando aqui, Tieto. Vai jogar agora. Toma, Heloísa. Testa aí agora. Tá. A Heloísa jogando agora. Aí, pessoal, estamos aqui ao vivo pra vocês chegarem aí no canal agora. Agora vem cá, amiga, ó. Eu já tô ido, ó. Toma, 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 toma. Toma isso. Vai pra frente, Heloísa. Pra frente. Você é muito soco. Eu estou aproveitando para gravar com esse outro computador e vou gravar um pouquinho a nossa pequena jogando um videogame aí, eita Heloísa, dala Heloísa, mata tudo, pera eu vou fugir daqui, ai meu Deus ia morrer, vou fugir daqui, ela está jogando esse joguinho aqui ao vivo, e a gente está gravando essa live com essa câmera, estamos usando duas telas, essa é minha pequena, minha pequena que gosta de jogar um videogame, eu não gosto de você, bora, isso Heloísa, bate nele Heloísa, isso Heloísa, muito bem, quem gosta de mim é você, alguém me levantou né, então vem cá, ela está indo, vem, vem, vai vir, ahá, um soco, um soco, agora bora, na próxima fase, ei garoto, com licença, e você também, então gente, então gente, eu vou indo para frente, isso Heloísa, aperta aqui ó, no verde, aperta no verde, isso, 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 boa Heloísa, você quer pular? É, no laranjinha ele pula, na laranjinha não, na amarela, mas o vermelho, vermelho, ele aperta o que aí, então não acontece nada quando aperta no vermelho, mas e o azul? O azul ele dá um shooter, eu não não tem nada não, no vermelho não, quer até gravar agora em timelapse, sabe? Vem, vem, pode vir, ah, Samijão, não vem não, hein? E você que não se inscreveu ainda no nosso canal, aproveita, se inscreva aí no nosso canal, deixa o seu like, deixa o comentário, que depois eu e Heloísa vai deixar o coraçãozinho lá, bem legal para vocês, hein? Isso Heloísa, isso, uau Heloísa, que legal, como você conseguiu fazer isso, isso, vai para frente Heloísa, que ele vai para frente, deixa eu ver se dá para jogar também, tem que comprar outro controle para quando você vir aqui nós jogar nós dois, isso Heloísa, pega ele Heloísa, vai Heloísa, dá um soco nele, isso, parabéns Heloísa, parabéns Heloísa, que legal, isso, ai ai, vai dar um soco, eita, ai seu mundo, eu vou lhe pegar agora, vou lhe pegar, Samijão, isso, aperta no verdinho Heloísa, no verde ele dá soco Heloísa, se o verde toma isso, isso, mas você não sobe morrer, não tem problema Heloísa, vai começar outro de novo, ai não, então acho que é melhor a gente finalizar essa live por hoje, vamos voltar para cá, como é que volta, a gente vai voltar de novo, olá pessoal, tudo bem, eu sou o Hélito, e eu sou a Heloísa, esse foi um pouco do jogo que a gente joga aqui, e vocês tiveram a oportunidade de ver um pouco, e agora Heloísa, me fala, como é que você achou desse jogo, como é que foi, me conta um pouco, é, foi muito legal, eu achei muito legal, você não sabe, o verde aqui ó, o verde, socava, o verdinho soca, e eu quero jogar mais no canal gente, agora eu vou jogar mais uma partida, é, e você que chegou ai e não deixou seu like, deixa seu like e se inscreve no nosso canal, beleza? Mas é, é a verde que é tudo, é, vamos continuar no próximo, beleza? E vamos deixar vocês agora, com mais um vídeo que a gente finalizou, para vocês conhecerem um pouco da gente, e... ok? Olá, tudo bem? Aqui é o Hélio, eu estou aqui hoje em Santa Fecha do Capibaripo, certo? Quero agradecer a todos os nossos amigos que nos seguem nas redes sociais, e curtem a nossa página no Instagram, no WhatsApp, no Discord, e... A gente vai vir no próximo parque! Vamos conhecer o próximo parque! Os cachorros! Ali está o próximo parque! Aonde? Ali! Vamos lá ver! É bonito esse parque! Ah, já sei, eu conheci qual é a minha mãe que está aqui nós! Qual a cidade que a gente está ali, e o nome da cidade? É... Nós estamos em Santa Fecha do Capibaripo! Nós estamos na Praça Pajuzinha! Vamos tirar um contato aqui, que moidão! Que moidão! E aquela dancinha que tu dança, como é que é? É assim que fez! Ixi! Que moidão! 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 Tá bom Vai pra cá Eloísa Beleza?